Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando no meu cabelo. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando no meu caminho. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que uma coisa é de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a minha família. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a minha família. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo para uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foto uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo para uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades, assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando no meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que uma coisa é de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de acontecer nos meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foto uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo para uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a minha favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a minha família. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo para uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios. Porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo por uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foto uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a minha favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo para uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo para uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a minha família. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que uma coisa é de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando no meu caminho. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo para uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar nos meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo para uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a minha favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando no meu caminho. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que uma coisa é de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo na coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo para uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho por fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que uma coisa é de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando no meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a minha família. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que uma coisa é de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho para fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a minha família. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada pra depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada pra amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo pra fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo para uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando no meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu acho nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo de uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando no meu cabelo. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a minha favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a minha família. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando no meu caminho. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa. E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que uma coisa é de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que uma coisa é de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que uma coisa é de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. Eu sempre consigo o que eu quero. Eu sou uma empreendedora. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo para uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a minha família. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo para uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a minha favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo para uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a minha favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. Eu adoro acordar cedo. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que uma coisa é de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas apareçam. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo que é uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu acho nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida, porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foto uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida porque eu age nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo para uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivada. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtiva. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinada e determinada. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivada. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivada e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrada. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedida porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquela que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquela que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizada. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquela que age agora. Eu falo em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu sou aquela que eu faço. Eu sou aquela que eu quero. Vamos lá.